Este é o fim dos tempos, são os momentos finais A nave chegou na lua, avião explode no ar Tem gente matando gente por causa de alguns reais Na corrida do dinheiro, qualquer coisa o povo faz Este é o fim do milênio, é isso que estamos vendo No mundo de ponta a ponta, muita coisa acontecendo O caminho da maldade, dia a dia está crescendo Na luta contra a justiça, marginais estão vencendo A falta de respeito é o que está prevalecendo Tem mãe jogando no lixo, o filho que está nascendo Mendigo sendo queimado e ninguém compadecendo Alguns matando por drogas e com drogas estão morrendo A nossa sobrevivência é uma grande confusão Assalto por todos lados, nos presídios rebelião Quantidade estão mandando, ninguém vai dizer que não Somente Deus nas alturas pode dar a solução Amém? 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 Abertura